Luares, tá chegando, mas como nós dois fazemos parte da faixa etária dos 20 e poucos anos, vai demorar um pouquinho ainda, né? Faça de conta que é verdade. Mas ó, a gente tá vendo aí que tá ampliando cada vez mais a idade, a partir de 52 anos já, já está vacinando. Eu confesso, Luares, que eu tô, meu braço, chega, coça, Luares, cada vez que abaixa uma idade aí pra vacinação. Eu tô aqui com o Ives Mauro, que é superintendente da Vigilância em Saúde, e vai falar pra gente um pouquinho mais, né, Ives, sobre essa etapa da vacinação. Já estamos com 52 anos, qual que é a expectativa aí da saúde pra essa vacinação? Bom, boa tarde, Luares, boa tarde a todos. Goiânia já imunizou nesse momento mais de 660 mil pessoas, sendo que dessas, 28% fizeram a primeira dose aqui no município. Esse é um número muito importante, onde demonstra que Goiânia está bem acelerada na vacinação, proporcionalmente à cidade que mais vacinou aqui no município, no nosso estado. Então, nós acreditamos que com a chegada de novas doses, cada dia a gente tem a expectativa de chegada de novas doses. Então, assim que Goiânia recebe essas doses, nós já ampliamos a agenda no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Nesse momento, nós estamos vacinando população acima de 52 anos, além dos portadores de comorbidade, trabalhadores da educação do ensino infantil fundamental e médio, e também trabalhadores da saúde. Então, a sua hora vai chegar, é só aguardar que logo a ampliação da faixa etária vai ocorrer. O Ives, Luares, a gente tem uma informação aqui, eu quero até que o Ives confirme pra gente ao vivo, porque, assim, amanhã pode ser que seja o último dia para os idosos que tomaram a primeira dose de Coronavac vacinem a segunda dose. Explica pra gente o que está acontecendo e por que isso pode acontecer. Bom, Goiânia fez a vacinação de idosos com Coronavac em abril, e nós já passamos do prazo de 28 dias para o recebimento da segunda dose desse idoso. São cerca de 3.500 idosos que não tomaram a segunda dose, e nós fizemos a reserva técnica dessas doses, esperando que o idoso procure um dos pontos de vacinação. Como nós temos a necessidade de ampliação da vacinação aqui no município, e tem também o vencimento dessas doses, nós iremos, a partir da próxima semana, utilizar essas doses para fazer primeira dose na população elegiva nesse momento. Então, você que é idoso, que fez a primeira dose com Coronavac, que não se vacinou ainda, por qualquer motivo, procure até amanhã um dos sete pontos de vacinação para fazer a sua segunda dose, porque, claro, corre o risco de você ficar sem essa sua segunda dose. Ô Ives, e pode acontecer de quem tomou a primeira dose, como passar aí um bom prazo depois dos 28 dias, por exemplo, 40, 50 dias, perder aquela primeira dose. Vai, tipo assim, não valeu de nada, vai ter que começar de novo. É meio absurdo isso, né? Sem dúvida. Não existe nenhuma recomendação ainda do Ministério da Saúde de quem perdeu o prazo da segunda dose, de como que vai ser a estratégia de vacinação dessas pessoas. Nós sabemos que a segunda dose, ela aumenta a efetividade da vacina em mais de 70% de casos graves de internação. Observamos isso aqui num asilo, aqui no município de Goiânia, onde todos os idosos fizeram as duas doses da Coronavac, e nenhum teve sintoma grave, nem necessitou de internação. Então, é importante que faça a segunda dose pra garantir uma proteção maior em relação à Covid. Ives, pra gente encerrar, eu tô vendo aqui que são mais de 20 mil vagas pra população em geral, né? São 20 postos aí pra população ir. Deixa aí um recado, um apelo, um aviso pra quem já tá na faixa etária, quem tem comorbidade, poder procurar esses postos aí de vacinação pra poder se vacinar, porque a gente tá querendo ampliar mais essas idades. Isso, a recomendação do Ministério da Saúde é que 30% das doses sejam direcionadas pros grupos prioritários e 70% faixa etária. Então, nós temos ainda muitas vagas disponíveis pras pessoas acima de 52 anos pelo agendamento Prefeitura 24 Horas. E caso você não fez o agendamento, nós também temos o drive lá do Shopping Passeio das Águas, onde a vacinação ocorre das 8 até as 15 horas por demanda espontânea. Então, você morador de Goiânia que pode fazer o agendamento pelo aplicativo, ou pode procurar exclusivamente o drive que é pra pessoas acima de 52 anos, por demanda espontânea, pra o quanto antes a gente poder ampliar cada vez mais a cobertura aqui no município. Ives, muito obrigada pela sua participação. Aloares, fica aí o apelo pra quem puder, já tá nessa faixa etária pra vacinar, vamos vacinar. Eu vou te confessar que eu, depois do meu último acontecimento aí, eu realmente quero ainda mais essa vacina, eu quero ainda mais ficar livre dessa pandemia, dessa doença. Então, vamos vacinar, porque eu e o Aloares queremos que chegue nos 20 e poucos anos o mais rápido possível, né Aloares?